Estamos aqui na Câmara de Vitória da Conquista, lá de Chico Estreira, Câmara de Vereadores. Eliminado o empréstimo, derrubada. Agora as discussões se passam pela quantidade de votos que o empréstimo, que o projeto de lei terá. Quantos votos, Chico, o projeto pode ter aqui na Câmara? Olha, nós temos que entender que, apesar de sermos terminantemente contra o empréstimo para órgãos públicos, essa situação de Vitória da Conquista é uma situação ativa. E esta casa tem verdadeiramente comprometimento com o povo de Vitória da Conquista. A população está ansiosa pelas suas pavimentações. E as obras estruturantes de uma cidade, ela precisa de emendas parlamentares. Nós não temos representatividade para tal. Eu disse na tribuna que se os deputados que tiveram votos em Vitória da Conquista trouxessem a emenda de 160 milhões, eu votaria contra o empréstimo. Ou talvez a prefeita Sheila Lemos nem precisasse colocar em pauta esse empréstimo. Mas é uma necessidade. A população precisa da sua pavimentação. E essas obras estruturantes, que muitos dizem que são obras eleitoreiras, eu quero dizer que a prefeita Sheila Lemos, ela inaugura um novo modelo de governar. A prefeita Sheila Lemos não faz obras só em véspera de eleições. Falta aproximadamente dois anos, quase dois anos, para o próximo pleito. E a prefeita Sheila Lemos pega esse empréstimo agora, não em véspera de eleição, como estão dizendo. É um empréstimo para que ela possa realizar as obras necessárias para a Vitória da Conquista, para os nossos munícipes. Porque nós não temos representatividade no Congresso Nacional para que esse dinheiro possa vir. E o modelo de se fazer política hoje em dia, infelizmente, é por emendas parlamentares. E nós não temos essa representatividade. E o Bloco quer saber quantos votos ela terá na votação aí? Serão necessários dois textos, né? 14 votos. Eu acho que nós temos esses 14 votos, ou até mesmo mais. A gente lamenta que, provavelmente, quem votará contra são os vereadores do PT. Por quê? Por causa da política, né? É aquela politicagem que se faz em uma situação como essa. Eu só quero saber como eles vão explicar aos seus eleitores, aqueles que serão beneficiados com esse empréstimo, que eles votaram contra você trazer um recurso para que esse recurso seja investido na nossa cidade.